Olá, chicos e chicas, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Perrotahunter e hoje estaremos fazendo El Cochiri, procurando Nemo. Ok, ok, eu não sei falar espanhol, apenas uma introdução para homenagear a todos vocês de língua hispânica que seguem o meu canal, ok? Um abraço a todos! Bom, pessoal, vamos correr aqui com o nosso carro do filme Procurando Nemo, isso mesmo, é o carro do Nemo, podemos chamar ele assim, ficou demais esse carro e eu usei o carro Indy para fazer esse carro e vamos correr na pista Shark Harbor para a gente fazer essa gameplayzinha que é próxima da água, né? Esse filme, para quem não sabe, se passa no oceano, o filme do Procurando Nemo. Esse carro é muito bom, ele é muito rápido, tá, galera? Porém, ele é bem fraco, então ele não suporta muita pancada, né? Ele é bem fraco para você se defender dos ataques dos outros adversários, olha só como ele é um carro bem fraco mesmo, porém ele é muito veloz, né? Ele é pequenininho assim e muito veloz, você vai se surpreender com a velocidade do Indy, do carro Indy, que é o nosso carro do filme Procurando Nemo, né? O carro do Nemo, isso mesmo. Então esse filme, galera, é um ótimo filme de animação, né? Um dos melhores filmes de animações que tem, ele tem uma sequência muito boa, né? Que é o Procurando Nemo, né? E também tem, se não me engano, da Dorit, né? Isso, que é Procurando Dorit, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Mas é um ótimo filme aí para quem quiser assistir, muito legal, mas provavelmente você já deve conhecer, né? Essa pista eu coloquei, eu escolhi essa pista porque ela fica próximo do mar e no filme o Marlin, que é o pai do Nemo, ele sai da água, né? Ali nos recifes, ali próximo do mar, como se fosse um porto igual essa pista aqui, que é um porto, essa pista, né? Harbor, se eu não me engano, o nome dessa pista é Harbor. Então, por isso eu coloquei essa pista para a gente correr com o carro do filme Procurando Nemo. Comenta aí, curtiu? Legal, né? É algo diferente, não é? Olha só, aí está o pai do Nemo com ele. E agora vamos correr na pista Sun City Strip, isso mesmo, representando aquela parte onde o Nemo é capturado por um humano, né? Lá num saquinho de água e ele fica lá no consultório do humano, que é um dentista, né? Junto com outros peixinhos lá num aquário. Quem lembra dessa cena? Então, por isso eu coloquei essa pista aqui da cidade, né? Para representar essa parte do filme, do Procurando Nemo. É muito legal esse filme, né? É, eu gosto demais de animação, de anime, sou muito fã, é o que eu mais assisto, é o que eu mais curto, é o que eu mais consumo de conteúdo, né? É anime, filme de animação, filme de super-herói. Então, por isso que eu tenho muitas ideias para fazer os carros, né? Para fazer as pinturas, para fazer os designs diferentes, para você jogar no seu jogo também, né? Usando a criatividade, saindo daquela mesmice, né? Usando bastante a criatividade. Então, se você não é inscrito, corre lá, se inscreve aí no meu canal. Dá essa força aí, galera. É bem difícil para fazer conteúdo, tá? Um conteúdo de qualidade, é, para conseguir alguma coisa que ainda não tenham inventado, tá? Então, é, quando algum, algum youtuber vem fazer contato comigo, é, eu sempre empresto, tá? As minhas, é, as minhas ideias, tá? Eu não tenho problema nenhum, você pode pegar a minha ideia, é, depois que o meu vídeo bater sem, pelo menos, é, sem visualizações, né? Porque o meu canal ainda é pequeno, mas um dia a gente vai crescer, né? Se Deus quiser, um dia a gente vai, vai progredindo cada vez mais. Depois que o meu vídeo bater sem visualizações, você pode entrar em contato comigo, ô PJ Hunter, pô, eu gostei desse carro que você fez, tal, tal e tal. Posso fazer no meu canal também? Com certeza pode sim, tá, galera? Não tem problema nenhum, é só você colocar os créditos pra mim ali, né? Porque como fui eu que desenvolvi tudo isso, né? Então, nada mais justo do que colocar os créditos pra mim. E essa parte aqui da pista Aquarius, eu coloquei no final, galera, pra representar eles voltando, né? Pra casa, é, depois que o Marlin e a Dorothy encontram o Nemo, eles conseguem retornar pra casa. Então, essa é a pista que parece mais, assim, né? Tipo, lá um aquário, lembra mais, é, nesse sentido, assim, sabe? Então, por isso que eu escolhi essa pista Aquarius por último, pra representar, é, o Nemo, o Marlin e a Dorothy voltando pra casa. Talvez eu faça, mais pra frente, tá, galera? Se pegar bastante visualização esse vídeo, talvez eu faça o carro, já tem um projeto, tá bom? É, mas, entre projeto e fazer o vídeo, dá bastante diferença, né? Então, eu já tenho o projeto de fazer o carro da Dorothy, tá bom? Isso mesmo, e é incrível, galera. Ficou muito legal o carro da Dorothy. Então, se pegar bastante visualização, pegando mais de 100 visualizações, esse vídeo aqui, do, do carro do Nemo, né? Do filme Procurando o Nemo, eu vou, vou subir pra vocês, né? Vou colocar o vídeo, vou gravar o vídeo do carro da Dorothy, tá bom, pessoal? Então, comenta aí, você tá curtindo essa saga, essa série de personagens, é, essa criatividade, né? É, do Beach Bug Racing? Comenta aí, se você tiver alguma ideia, também deixa nos comentários. Aí, vitória, conseguimos a vitória na pista Aquarius, retornando pra casa, né? Retornando para os Recifes, a, o Marlin, a Dorothy e o Nemo. Esse filme é muito bacana, né, galera? Comenta aí, você gosta desse filme? Qual filme você gosta mais de animação? Comenta aí, talvez eu faça o carro com o tema desse filme que você gosta, né? Não, não é todo, todo filme que dá pra fazer, mas a maioria dá pra gente conseguir fazer. Aí está, então, vamos receber o prêmio, a premiação, é, das nossas vitórias, né? Olha, quatro mil moedas, duas gemas, bom, bom, muito bom. Aí está, então, eu usei o Bisorp, né? Por causa que ele lembra mais um peixinho, a cara de um peixinho ali, né? Aí está o carro Indy, que é um carro muito bom, tá, galera? Olha só, essa pintura ficou linda demais, ficou muito parecido, né? Com esse peixe, que é o peixe palhaço, né? Então está aí, essa foi a nossa gameplay de hoje, galera. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, dá essa moral pra gente, tamo junto, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!